Esse é o RecorSynth de Paramécios. Paramécios porque ele parece um protozoário e depende de luz para fazer som. Então ele é bem simples, você pluga ele aqui, aqui você tem dois botões e dois knobs. Então, quanto mais esses dois sensores fotoelétricos que influenciam diretamente no som. Então, aqui eu vou apertar o oscilador, vou chegando perto da luz. Quanto mais longe da luz, mais grande. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL